Estou a fazer um vídeo para virem as pescarias deste ano. O meu cunhado apanhou um grande barbo que oasticou no nosso grande rio Tejo. Se gostaram do vídeo, comentam o like e o sub. E em breve vou à pesca e vou fazer umas filmagens top. Isto tinha o início do canal. Para o fim é que vocês vão ver. Para o barbo costumam usar camarão do rio e locustinho. Os meus iscos para pesca com chumbada ao fundo. Se quiserem também podem usar asticou e cana de feeder. Asticou colado, neste caso até asticou soltos na feeder. E metem um chumbinho em cima e um chumbinho em baixo e deixam o feeder correr ali entre aquela coisa. Anzolo que eu costumo usar ou o 8 ou o 10. Eu não estou pescador. Metam o sub. Se inscrevam aí. Podem comentar. E assim eu gosto. Eu gosto de sítio bem gostoso e está feito. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.